Pelas ruas, muita gente não faz ideia do que seja o aplicativo e para que funciona. Não, nunca ouviu falar. Não, não vi nada não. Não tenho nem ideia do que seja. Mas a preocupação tem sido constante entre os taxistas com a vinda do aplicativo para Poços de Caldas. Em reunião com o secretário de Defesa Social, com o diretor do Demutran e alguns vereadores, os taxistas expressaram a insatisfação com a proposta do novo serviço de transporte, além de outras questões como a falta de fiscalização no transporte do município. Fiscalização dos vans escolares que estão fazendo trabalho de fretamento nos finais de semana com turistas nos hotéis, isso eles nos disseram, do aumento excessivo de mototáxis na cidade, eles pedem que está pegando uma fatia muito grande do mercado de táxi e agora a preocupação que eles têm é com um novo aplicativo que se chama Will Go, que é o concorrente do Uber, que está entrando aqui em postos. Então eles vieram pedir esse auxílio à secretaria. Tem 120 táxis para atender a população de poços, turistas, coisas, a gente tem procurado atender bem. Tem o transporte circular, que é um transporte bom, tem as mototáxis que apareciam também, está aí trabalhando na cidade, tem as vans que tiram a fatia do bolo, então é o ar que a cidade não vai comportar esse aplicativo. O aplicativo é uma plataforma online que disponibiliza transporte a qualquer hora e em qualquer lugar, trazendo mais mobilidade aos passageiros e gerando mais negócios e renda para empreendedores e empresas. Agora a questão vai ser apresentada ao Poder Legislativo. A fiscalização a gente pode fazer em relação aos mototaxistas e também em relação às vans, se elas estiverem em desvio de atividade. Mas na questão do Will Go, a gente não tem como fiscalizar as pessoas que usam esse aplicativo, porque ele é inexistente, a atividade é inexistente no Brasil. Então a gente pediu para que eles tivessem uma orientação dos próprios vereadores para ver se consegue fazer uma regulamentação pela Câmara Municipal.